Hoje vamos dar algumas dicas desse elemento fundamental no guarda-roupa de toda mulher elegante, os sapatos femininos. São os sapatos que fazem combinações lindas e escolher aqueles que combinam com a nossa elegância é uma arte que merece destaque. Se você também gosta de modelos de sapatos elegantes, quer ver outras dicas aqui no nosso canal? É só deixar para a gente nos comentários, amei o vídeo, que vamos preparar uma outra seleção incrível para você. Entre os sapatos femininos elegantes estão os escarpões e os sapatos de bico fino, que são pilares de estilo e permanecem relevantes em todas as épocas. A versatilidade dos sapatos permite combinações infinitas e são perfeitos para ocasiões formais e também para ocasiões casuais. Os detalhes fazem toda a diferença, especialmente em sapatos elegantes. Fivelas, laços, texturas e adornos dão um toque exclusivo a cada par de sapatos. Confira mais dicas de moda, lojas, fornecedores e muito mais no blog que está na descrição desse vídeo. Os sapatos com detalhes únicos são uma ótima maneira de adicionar personalidade ao seu look. Esperamos que você tenha gostado dessas lindas dicas de sapatos femininos e que algum deles tenha se encaixado no seu estilo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com as suas amigas que também são apaixonadas por sapatos e também deixe o seu like. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com as suas amigas que também deixe o seu like.